Mulher Profissional Mulher Profissional Mulher Profissional Mulher Profissional Mulher Profissional Que vem de boca no pilau Já que tu mostrou que é fenomenal Joga um botico Mulher Profissional Mulher Profissional Então toca-lhe pau em todas elas Taca-lhe pau em todas elas Taca-lhe pau em todas elas Taca-lhe pau em todas elas Mulher Profissional Mulher Profissional Mulher Profissional Mulher Profissional Qualou de 30 graus, eu peço o tempo que uma casa Qualou de 30 graus Qualou de 30 graus, qualou de 40 Vem, 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 vem Obrigado.